Eu já expliquei o óbvio tantas vezes, de tantas maneiras diferentes. Eu desenhei, eu esculpi, eu construí a maquete, eu dancei chachado pra mostrar pra eles, eu usei de todos os recursos possíveis. Ora, puta que pariu, o que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? O que você sabe do meu pensamento, mulher? Se eu te mandar um livro meu, você tentar ler, você vai ter congestão cerebral. Você é uma cena analfabeta, mulher. Palpiqueira de bosta. Durante esses anos, todos vocês ouviram os comentários, riram com as piadas, se divertiram, mas agora tá na hora de estudar, né gente? Vamos pro seminário de filosofia, vamos fazer um trabalho mais sério, tá bom?